A Fundação Joaquim Nabuco tem a alegria, a satisfação de saudar a escritora Nélida Pinhon, que, para nossa satisfação, aceitou o convite da Fundação num mês tão especial para nós, que é o mês em que nasceu Gilberto Freire, um intenso e esclarecido ibero-americanista, digamos assim, que muitas vezes destacou a importância da nossa cultura comum, da cultura brasileira com a cultura na hispânica, hispânica até no sentido amplo, não apenas envolvendo a Espanha, mas englobando também Portugal. Então, nenhum nome melhor para falar do tema, do tema ibero-americano, ibero-americanista, que é a escritora Nélida Pinhon. Não é necessário apresentar Nélida Pinhon, nem no sentido formal, nem informal, inclusive porque um grande escritor, também latino-americano, Octávio Paz, dizendo sobre um escritor português, Fernando Pessoa, um grande poeta, Fernando Pessoa, Octávio Paz dizia que os poetas não têm biografia, sua obra é sua biografia. Embora isso seja exato no caso de Fernando Pessoa, não é tão exato no caso de Nélida Pinhon, porque Nélida Pinhon tem, de fato, uma biografia que se reflete em suas obras, mas também tem uma história muito rica, história que é sua e é também de sua família, e é de sua gente, espanhola, brasileira, americana, do sul, onde estamos. Então, o tema escolhido livremente por Nélida Pinhon, escritora da Academia Brasileira de Letras, a academia que ela presidiu, a academia onde ela foi recebida pelo alagoano, também um tanto pernambucano, no Ledo Ivo, que escreveu um dos poemas de maior exaltação da cidade do Recife, e era também tão próximo de outro colega dele e irmão de espírito de Nélida Pinhon, João Cabral, de Melo Neto. Então, Nélida, que presidiu a academia, é notável por obras que vão do romance ao ensaio, do conto à crônica e também na memória, com livros como A República dos Sonhos, Tebas do Meu Coração, A Força do Destino, Vozes do Deserto, e pelo menos dois títulos que fazem referência ao tema que ela escolheu, tema plural, Nossas Américas, já entendendo que não há apenas uma América e mesmo dentro da América do Sul não é uma América só. Então, estamos muito curiosos, muito desejosos de ouvir Nélida Pinhon, que certamente vai nos dar uma aula, não apenas uma aula no sentido professoral, mas no sentido existencial e afetivo, afetuoso desse assunto que vai mais além da geografia. Então, Nélida, seja muito bem-vinda à Fundação Joaquim Nabuco, à Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte, que promove este encontro com você e com o nosso público que nos assiste neste momento, e teremos mesmo a satisfação de ouvi-la falando sobre esse tema que nos enriquece a todos. Muito obrigado por acertar. Muito obrigado, Mariweli. Agradeço o convite dessa nobre fundação Joaquim Nabuco. O convite vindo de vocês é irrecusável, porque me vem também Joaquim Nabuco e me vem também de Gilberto Freire. brasileiros extraordinários e eu rendo todas as homenagens a eles. E falando de Joaquim Nabuco, evidentemente, eu falo também de Machado de Assis, os dois juntos, sempre fundadores maiores da Academia Brasileira de Letras. E agradeço muito o diretor, o professor Campos Antônio, que eu conheço, o cantador. Enfim, espero rever vocês pessoalmente. Foi uma imprudência minha pluralizar as Américas. Na verdade, o título é certeiro, é uma flecha no alvo, vai direito. Mas é verdade, eu estou sem biblioteca, vocês podem ver, porque eu doei toda a minha biblioteca, o Instituto Cervantes, que vai ser inaugurada a biblioteca na Liga Pinhal, junho, dia 20, com o seminário, etc. De modo que, além do mais, eu estou com problema visual, eu tenho que confiar só na minha memória, no amor que eu tenho pelo mundo ibero-americano. De muito. Porque eu sou de família imigrante, dos calheiros espanhóis, que vieram para essa nossa América, para fundar uma outra América nesta América. E, evidentemente, eu sou herdeira de uma dupla cultura. Portanto, pelo fato de conviver com essa multiplicidade de culturas, eu pude abarcar os gregos, etc. E sempre convivi bem com a noção de que éramos múltiplos, muitos, e não éramos áridos, éramos grandes criadores. E eu tive a felicidade também, e isso marca meu destino de autora e de mulher que pensa um pouco a realidade do mundo, dos seres, eu com 10 anos fui levada para a Espanha. E lá fiquei quase dois anos. Convivi com a língua espanhola, com a língua galega, não é? E fazia esporádicas visitas a Portugal. De modo que a Península Ibérica e um conjunto é uma península extraordinária, porque me municia com o saber que eu tenho a liberdade de engendrar para que eu engendre outros saberes. Isso posto, eu fui percebendo ao longo daquele convívio e posteriormente, que as nossas Américas, vou permitir dizer assim, é um conjunto de países extraordinários. Mas, para falar delas, você tem que ter uma visão pretérita, ir aos seus fundamentos. Você tem que imaginar, sim, que os reis católicos, Isabel, Fernando, naquela tarefa ingente da reconquista e de afastar os muçulmanos que deixaram ao Andaluz para impor a chamada civilização cristã e fizeram barbaridade porque expulsaram os judeus da Espanha e, consequentemente, de Portugal. Eles depois se voltaram apaixonados pela possibilidade de que existissem outras terras. E nós sabemos, as travessias atlânticas, nós sabemos, mas convém, é indispensável refletir sobre os fundamentos desta cultura ibero-americana. sem isso, sem isso, você não pode entender a literatura de hoje, você não pode entender o que se passou para se forjar essas civilizações que hoje perambulam por nossas nações, por nossos países. Como nós sabemos, Colombo, que era um escritor, Colombo, tem cartas magníficas que eu li, eles chegaram ao México, mas o que me fascina é que eles dele, e sobretudo, Cortes, porque é Cortes que vai conviver mais de perto com o mundo asteca e com o mundo maia, nós sabemos as atrocidades cometidas, que isso ocorreu não somente pelos espanhóis, mas o mundo inteiro, o mundo é sempre bárbaro, o mundo, aliás, não deixou de lá da barbárie, continuamos bárbaros com uma pátila falsa de civilização, de civilidade. Muito bem. Então, você pode perceber que quando eles chegam, sobretudo, vamos botar o Cortes, eles quando chegam ao mundo mexicano, desde Yucatán, que é uma beleza, aquela região que eu conheço bem, felizmente, tive esse privilégio, os pirâmides espetaculares, tudo isso vai revelando a você que eles encontraram, eles não encontraram ameríndios, autóctones, não, eles encontraram grandes civilizações, só que eles, na ganância do ouro, não estavam preparados para entender a grande civilização que ali residia, que ali estava. Quem conhece, por exemplo, quem conseguiu ler alguns dos códices que sobreviveram, são extraordinários, eles refletem a cultura, que é o anseio de todos nós, eles refletem uma questão teológica, anímica, eles refletem uma busca do ser, quem eles eram, ou seja, quem nós somos, porque eles falam, quando falam, todo ser humano, quando fala do seu ser, fala de mim, fala de todos nós, nós não podemos expelir, expulsar aquele que está fora de nós, o outro é o personagem essencial, somos nós. Muito bem, então, você vai vendo que não foi só na arquitetura, que foi uma coisa extraordinária, no pensamento, evidentemente, na poesia do cotidiano. Agora, quando eles lá chegam, tem um livro que eu recomendo, que conta a história da conquista, do convívio com Montezuma, aquele que era realmente arrogante, poderoso, asteca, violento, arrancava os corações das pessoas vivas, arrancava-se, quase que arrancava com as mãos as vísceras, ele era tão, aliás, o Bernardo Dias de Castilho, que o peixe dele, que ele queria comer peixe, o peixe, e não tinha peixe lá em cima, então, o peixe, queridos amigos, eles formam uma fileira desde o Yucatán no mar, veja só quantos quilômetros, e o peixe, ou os peixes, vão sendo passados de mãos em mãos, para que cheguem, chegassem, frescos, ao paladar, a boca de Montezuma. Montezuma não estava preparado para entender aqueles cavalos, para entender armas, e ele não podia, imperador como ele era, ele não podia entender que aqueles ameríndios que eles escravizavam de algum modo, odiavam eles, iriam se unir aos espanhóis. então, tudo isso vai revelando uma cultura que existe hoje, em qualquer momento, você não elimina os grãos da cultura, você não elimina o trigo da cultura, você não apaga aquilo que esteve presente milênios, nós somos produtos, filhos desses andanhos civilizatórios que existiram, não é isso? Então, a sensação que você tem é que há uma fusão cultural entre o espanhol e as línguas maias e aztecas e daqueles outros grupos que tramitavam em torno deles, inclusive a Malinti Certa, famosa, a Grande Marina, que é uma figura que foi odiada de algum modo também pelos mexicanos por razões que vamos aqui abordar, ela se torna tradutora, ou seja, já há o ofício da tradução, ou seja, de transplantar uma cultura para outra, para os espanhóis. E os espanhóis, de certo modo, não naquele momento, mas eles vão sendo impulsionados pelo conceito de nebrija, nebrija foi o maior gramático da língua espanhola e um brilhante intelectual de sua época. Ele diz uma coisa extraordinária que nós portugueses brasileiros deveríamos atentar. Isto é, e a fundação também. Isto é, ele considerava, ele dizia o seguinte, onde, para onde fosse a língua, portanto, a língua espanhola, seguia o império, ou seja, havia, a língua estimulava a conquista. A língua era tão poderosa que podia programar, planejar conquistas e impor a cultura espanhola em qualquer lugar onde chegue. Então, tudo isso vai mostrando uma grande, uma grande cultura baia, que é deslumbrante, é mais refinada, e a esteca, que é muito importante, mas é mais grosseira, a meu juízo. E aí, a violência extraordinária, a varíola vai matar quase 80% do continente dos autóctones que não estavam preparados para essas doenças vindas da Europa. A Europa era muito bruta, havia já tido a peste negra do século XIV, enfim, todas as barbaridades. Então, é muito interessante você ver o que está em jogo. Podiam matar quem fosse, matavam, porque havia o conceito seguinte, não eram cristãos, portanto, não sendo cristãos, não tinham alma. A alma era uma obrigação do cristão. O cristão era alguém que tinha uma alma, uma alma que se curvava a um Deus cristão. Portanto, matar aquela gente, o dizimaram como os espanhóis fizeram, era um ato natural. aí que eu vou começar, eu não vou poder cobrir todos os aspectos dessas culturas e depois eu preciso criar outros fundamentos na cultura inca, para poder chegarmos aos grandes criadores de hoje. Como vocês veem, por exemplo, há alguma coisa extraordinária, que é a um frei Bartolomé de las Casas, um homem refinado, espírito, generoso, que se opõe a barbárie, a violência, a dizimação do povo, né? E aí, o que acontece? Ele ataca os espanhóis, sendo ele espanhol. Ele diz, não, não podemos seguir essa rota da violência, porque eles têm alma. O tema é tão incandescente, podemos imaginar o significado desse tema para todas as nossas Américas, não é? Que ele, então, espalha, divulga esse conceito e ele, esse conceito, chega à Espanha e quem se opõe a ele é o Sepúlveda. E a coisa fica tão tensa, surge, é um tema tão dolorido que afeta, chama a atenção de Carlos V. Carlos V, esse V, ele é imperador do Sacro Império, mas ele é também rei de Espanha, portanto, o frei estava anexado, por assim dizer, ao Carlos I de Espanha, casado com a Isabel, a pobreza. Paz de Felipe II, que nós vamos falar sobre ele mais tarde. Então, o que ocorre? Programa-se, o que está em jogo é o destino das nossas Américas, não podiam ficar à mercê de uma violência institucionalizada porque não eram cristãos. De certo modo, é uma postura, vamos dizer, anti-teológica, que era cruel, punha essas noções. Não é cristão, pode morrer. Então, o debate vai para a Espanha. E isso eu estou falando porque vale a pena que todos os senhores conheçam. O encontro entre os dois antagonistas vai ser em Baleadolice, uma cidade muito bonita. E ali, esse debate está ao alcance de todos. Tem documentários, que eu já assisti todos os debates e já li o debate, porque é fascinante. E nesse debate, impressionante, que são duas cabeças, não são só dois corações anagônicos, são duas cabeças discutindo uma questão, no caso, teológico, que se converte, quem ganha está em jogo as Américas, está em jogo o futuro das Américas. Quem ganha é Frei Bartolome de Las Casas. Foi uma coisa extraordinária, houve uma mudança. A partir dali, nunca mais as Américas foram as mesmas. Mas, nesse interregno também, eu quero dizer que o Cortes, isso é muito importante, o Cortes se apaixona, ou tem um aferro, amoroso, com a Marina, com a Malinti. Como a Malinti traduz tudo para ele, facilita, portanto, os avanços dos espanhóis, ela se torna para os mexicanos de uma certa época, durante muito tempo, como uma traidora, uma mulher desclassificada. Daí, ela tem um filho dele, do Cortes. E aí surge um dos grandes temas, não só da literatura mexicana, um dos grandes temas da vida mexicana. porque, como que, de algum modo, o fato de Cortes não reconhecer o filho mexicano da Malinti, da Marina, isso dissemina um conceito de rejeição. Ou seja, nenhum homem, os homens não nasciam de uma mulher sagrada, nasciam daquele que eu não vou traduzir, vocês, não vou traduzir. hijo de la tingada. Não se podia dizer a palavra tingada, que era o pior possível para classificar uma mulher. Aliás, depois eu vou comentar que o Carlos Fuentes, no romance dele, La muerte de Artemio Cruz, há umas duas ou três páginas inteiras em que ele disseca o conceito de tingada, aplica várias versões a ela, como que querendo, vamos dizer, limpar o conceito horrível em relação à mulher. Então, estabelece o Cortes e Malinti conjugados, eles, de algum modo, estabelecem uma coisa que doeu ao México até depois da Revolução de 1910, séculos. ou seja, havia no México o sentimento da rejeição. Todo o mexicano como que se sentia um bastardo. Era um homem, uma criança, sem pai. Isso talvez tenha estimulado um grande abandono da parte dos homens mexicanos, das mulheres, das esposas, das amantes. Iam para a guerra e ninguém mais voltava. Faziam filhos, os filhos ficavam abandonados, filhos, e os filhos dela xingaram. Então, vocês estão vendo que são fundamentos de culturais que vão, evidentemente, afetar a conduta de um país, de uma civilização e de uma cultura que estará na literatura. Isso veremos depois. Mas eu gostaria de fazer uma viagem com vocês que eu vou precisar descer porque eu não posso deixar de falar de uma cultura extraordinária, que, aliás, é a que eu mais gosto, tem isso, que é dos Incas. Os Incas têm um pensamento filosófico extraordinário. Era um império. Eles montam um império e, em torno desse império, eles têm como que escravos, pequenos grupos que, evidentemente, não pertencem à nobreza inca. Os Incas se julgavam nobres. E tão nobres que, por exemplo, eles, além do conceito da dualidade do pensamento, da cidade deslumbrante que eles criam, que é Cusco, Cusco era uma cidade imperial, realmente, é como Roma, equivalente à Roma, era o Cusco. Cusco tinha construções maravilhosas, tanto que, depois, com a imposição dos espanhóis derrubando todo o império, eles vão construir suas edificações em cima das fundações incas, porque são pedras extraordinárias que poderiam aguentar o que fosse. Então, vocês percebem que daí, nesse, muita gente vai a Cusco que vale a viagem extraordinária. Você bate a porta de templos extraordinários. E eles tinham uma língua, o Kétio, uma língua maravilhosa com a qual eles definiam o ser humano em toda a sua extensão e o pensamento filosófico, uma teosofia total. Muito bem. Então, uma coisa que eu queria dizer a vocês, eles eram tão avançados que eles tinham uma categoria, isso me fascina, porque vocês sabem que eu sou apaixonada por Homero, portanto, eu amo os aedos também, não importa o que eles fizeram com o texto de Homero, porque o texto de Homero chega às nossas casas, à nossa consciência, ao nosso coração, à noção de grandeza que podemos ter da humanidade, do ser humano. Muito bem. Então, os incas tinham várias categorias sociais, uma delas me impressiona, que são os amaltas, equivalente, de certa modo, aos aedos gregos, os amaltas dedicavam-se não somente a coletar as riquezas, saber das riquezas que eles tinham, como eles guardavam na memória, como que nos papiros, que são deles da época, o que pertencia ao império e à história do império, porque eles sabiam já que o esquecimento era uma fatalidade humana, que se você não puser nos papéis, se você não contar com a memória, se você não fazer com que os jovens de hoje entendam que eles não estão inaugurando nada, são filhos de inaugurações pretéritos, arcaicas, que vêm de todos os mundos, não há história mais, não há, vamos desvanecer, vamos virar pó, pó, pó da mediocridade, pó da ineficácia. muito bem, então, esses eram os amaldos, mas então, vamos contar o que aconteceu, nesse percurso que avança por todas as Américas, a conquista das Américas terrível, chega, ele é bruto, chega àquela região do Peru, Francisco Pizarro, é um bruto, era um bruto, mas ele estava à frente de X espanhóis, para conquistar o ouro, o ouro, o ouro, o ouro e a prata também. Muito bem. Ele, então, por meio de traições e contando com a perplexidade dos Incas e também com as lutas praticidas entre os herdeiros do trono, ele consegue aprender, captar, capturar, perdão, o Atahualpa, que era o imperador, mas não é um imperador qualquer, era um deus, era um deus, era assim, vamos dizer, fazia-se um sacrifício humano ou o que fosse por ele, que ele era intocável, ele tinha uma concentração de poder como todo Deus tem, Deus único, Deus único, enfim, ele, então, é aprendido, bom, essa é uma história muito longa que eu tenho que cortar, ele, então, uns dizem que ele foi estrangulado, mas cortaram-lhe a cabeça. Neste ato, de cortar a cabeça de um deus foi uma imolação, foi uma profanação, com isso, liquida, como se quer dizer, o império, o império inca vai se dissolvendo aos poucos a partir dessa violação, dessa profanação, porque não se mata um deus sem matar os seus adoradores, como é que você pode sobreviver à morte de um deus? Então, com isso, vão caindo os alicerces do mundo inca. É uma coisa dramática, tremenda. Então, é muito interessante como isso vai ocorrendo, não vou poder contar aqui, mas há um cronista extraordinário que, para mim, me emociona infinitamente. é um inca nobre, um nobre inca, que se chama o Aman Poma de Ayala. Ele é uma figura que eu amo há muitos anos, desde adolescente. Ele percebe que o seu povo está desvanecendo, eclipsando, morrendo, que não há como salvar mais. mas ele, então, decide, no seu desespero de nobre inca, que entende a realidade, o que está ocorrendo, já está vendo os espanhóis tomando conta de filho, fazendo filho nas mulheres nobres, já se envolvendo com a nobreza inca. Ele resolve, veja só, o desespero pode ser ingênuo. Ele, então, resolve escrever uma carta ao longo de muito tempo para Felipe II, que era filho de Carlos V, que já morreram, morreram lá em Justus, onde ele estava, vivendo após abdicar do trono. E ele, então, morava, vivia no El Escorial, que ele mandou para ser uma beleza, até hoje, uma beleza. Ele, então, acha, poderá mandar uma carta para Felipe II, e Felipe II vai receber essa carta como se fosse um WhatsApp. Entendeu? Mas escreve todos os dias, durante muito tempo ele escreve. Dizem que nessa carta há vestígios de lágrimas dele, como se ele chorasse também enquanto escrevia essa carta. E você estabelece uma aliança sentimental, afetiva, profunda com esse homem. Porque você pode imaginar a dor que ele sentia, sem saber que jamais Felipe II receberia essa carta, e que o pranto seu, a sua dor, seu coração rasgado, nunca teria os efeitos desejados. Essa carta me parece excepcional para explicar como é que é nossas Américas, os patamares, as fundações, sabe? O que há por trás do coração do Ibero-Americano. Essa carta, por sinal, desapareceu durante muito tempo, foi encontrada dois ou três séculos na Escandinávia, está em algum museu lá. Eu conheço a carta, mas eu nunca vi a carta, eu nunca pude ver essa carta, como se eu desejasse acariciá-la, como se eu desejasse a dizer, Guamã, você conseguiu, você conseguiu nos comoder, embora, evidentemente, você não conseguiu mais recuperar o seu império, mas os incas estão entre nós. Por quê? Porque quando ocorre essa desgraça, nós temos hoje, ainda até pouco tempo, uma população fantástica de origem inca, ou de alguns amirim, abandonada, maltratada, porque jamais aceitaram de alguma maneira no inconsciente deles a morte do alto, nunca, e a caída, a queda do Império Inca, essa queda do Império Romano, Constantinopla, que hoje é Istambul. Então, vejam só, queridos amigos, vejam só, então, ocorre isso, tanto que, tanto que, há um mito no México, no Peru, até hoje, de que nada há de acontecer que abone a vida das pessoas pobres, os índios abandonados, enquanto não reconstituírem o corpo dele, do imperador, não lhe devolvam a cabeça, a cabeça não seja costurada no seu corpo, vejam só, tanto que, há vários grupos, posteriormente e depois, revolucionários, rebeldes, preiteando isso, preiteando a recuperação do Império, inclusive, houve um herói lá, Tupac, daí, que tentou, houve grandes protestos, grandes ao longo dos séculos, tanto que, os senhores vejam, os Tupamaros do Uruguai, e Tupamaros, o nome provém de Tumac, Tupac, muito interessante. Bom, eu avanço um pouquinho para parar nisso, outra coisa. Aí, eu vou fazer o seguinte, teve grandes cronistas, inclusive, porque os cronistas eram, em geral, espanhóis, e muitos eram peruanos, sobretudo, um grande cronista era o Inca Cacarcilácio de La Lega, mas eu vou dar um salto para poder, depois, ir para o México, e aí, fechamos todas essas fundações, fundamentais, porque aí aparece um escritor do século passado, um grande escritor peruano, Arguedas, que é o autor do livro Nos Rios Profundos. Alí, ele registra a dor dele sendo branco, historicamente falando, e de língua espanhola, mas educado no conquétio também, ele conta a história, a desgraça histórica. É um livro deslumbrante que eu recomendo, Os Rios Profundos. Então, esse, o Arguedas, é filho desse desastre, dessa hecatombe que houve em relação com o Império Inca. Então, esse rio, enfim, que eu estou deslizando. E eu vou parar no Peru agora, depois falarei em outros escritores mais tarde. Mas agora eu preciso voltar para completar alguns aspectos dos aztecas e dos maias. O que eles deixaram na literatura? Temos que fazer o seguinte, grandes escritores vão surgindo, mas após, há uma grande marca na literatura mexicana, na noção estruturais, o pensamento mexicano que vai envolver a Guatemala, o Caribe, tudo isso, porque, de certo modo, são regiões muito afins, com muita afinidade, que é o livro, os livros Filhos da Revolução, de 1910. E aí surge para mim o grande livro desse filho, de certo modo, de todo esse desastre da conquista, da humilhação histórica, dos filhos ilegítimos, dos bastardos, que é um romance chamado Pedro Paramo, que é do Juan Pulvo, a história de um homem que a mãe morre, já não estão mais na aldeia, na vila onde eles moraram, onde a mãe foi casada com Pedro Paramo, e teve esse filho, mas ela foi embora com esse filho. Quando ela morre, ela insiste com o filho que ela volte para comá-la, porque, para exigir a parte que lhe toca da herança com a morte dela. Então, ele desce a montanha, ele está acompanhado com o arrieiro, e depois ele vai perceber que o arrieiro é filho bastardo do Pedro Paramo. Tem uma sucessão de filhos bastardo. Quando ele chega na vila, ele vai encontrar mulheres extraordinárias como personagens. E, de modo geral, como que mortos, são mortos que falam da sepultura. É um romance que eu recomendo com grande entusiasmo, que eu já dei aulas, conferências sobre ele, mas não posso me estender, porque senão não chegarei em nenhum lugar. Tenho que chegar a avançar um pouquinho mais. E aí, um personagem que eu acho um dos belos personagens femininos da literatura em língua espanhola, que é Susana. É uma beleza, é de um lirismo que contrasta com a fortaleza, a força, um lado fantasmagórico do romance. Então, eu vou dizer, eu passarei para algumas décadas depois, Carlos Fuentes, Otávio Paes, como pensador. Otávio Paes, ele tem grandes reflexões nos seus ensaios, no labirinto da solidarce, ele fala sobre a questão da paternidade, da bastardia que afetou tantos séculos o sentimento mexicano, que havia que combater essa bastardia, os bastardos, os filhos sem pais, porque os pais não voltavam, não tinham, como que eles abraçassem, como abraçassem o ato indigno do cortês. Acontece, eu, 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 é tanto, é tanto a Carlos Fuentes com um romance maravilhoso, que é muito filho de, não só da revolução de nossa indéria, como de tudo isso que ocorreu no México, que é uma praga, mas ao mesmo tempo é uma herança, nós não podemos desvincular das heranças, as heranças terminam sendo objetos anímicos da nossa alma, nós somos aquilo que o passado foi, o passado não se despede de nós, o passado está presente. E eu queria, por exemplo, uma grande figura feminina, que eu acho das mais belas figuras de mulheres femininas na literatura do nosso continente, é um romance brilhante, é um romance que é, que fez um sucesso extraordinário chamada Dona Bárbara do Romulo Galieus, que foi presidente da Venezuela, mas um senhor escritor com esse livro. É um romance maravilhoso que ganhou, fez um sucesso extraordinário e, sobretudo, quando filmado também, teve como estrela uma mulher famosa, que eu não sei se os brasileiros hoje ainda sabem quem ela foi, uma grande personalidade, Maria Félix, a famosa Maria Félix, que mereceu canções lindas de um dos seus maridos, Augustin Lara, vocês conhecem? A Augustin Lara foi um grande compositor. Muito bem, então, eu vou ficar por aqui no momento, mas eu quero comentar de outro, outro aspecto da literatura, quem? Outro aspecto da literatura que eu quero, que é nosso continente, inventou, continente interamericano do Brasil e não tem equivalente a esse romance, mesmo, porque eu não estou falando do Brasil no momento, eu quis explicar na língua espanhola no momento, em outra oportunidade conversaremos sobre a nossa língua portuguesa que é a grande paixão da minha portuguesa. Então, há um gênero que o continente nosso inventou, porque com as guerras, da incapacidade, da impossibilidade de Bolívia conseguir o seu sonho de congregar um grande espaço bolivariano, que as terras se fragmentaram as guerras da independência. Aliás, ele, Bolívia, há uma frase sua, lembro-me, há muitos anos, em que ele diz o seguinte, mais ou menos isso, não vou reproduzir, que trem de tristeza dele, já quase moribundo, trem de tristeza dele, porque ele desconfiava que no futuro o nosso continente americano, aí eu já envolvo todos os nossos continentes, seria regido por sátrapas, por ditadores, por tiranos, verdade? E o que aconteceu? Então, o nosso continente realmente conhece melhor que como poucos continentes os horrores de as ditaduras que foram impostas a nós. Então, foram surgindo, por conta da nossa Argentina, romances sobre esses seres abomináveis, que não podemos nem falar em democracia, eram tiranos, tiranos que matavam, tiranos que conduziam a vida do seu povo, segundo os seus ditanos e seus interesses. Então, a América engendrou esse gênero. E seria interessante que, para desenhar melhor o percurso desse gênero, citássemos exemplos. Então, eu acho que o primeiro grande exemplo desses ditadores é um romance do espanhol, precisamente, galego, Ballet Inclan, excelente escritor, gosto muito dele. Aliás, visitando a casa dele, na Galícia, eu fui convidada para fazer uma palestra sobre a obra dele. Fiquei muito emocionada. Então, ele vai ao México, ele vai ao continente e fica muito impressionado. Ele, então, começa a fazer um romance que vem a ser o primeiro grande romance dos tiranos, dos déspotas, que é o Tirano Bandeiras. Ele mistura, entendeu? Um pouco gêneros, ele mistura um pouco paisagens geográficas, entendeu? É um grande romance que eu recomendo. Tirano Bandeiras. Então, ele é o primeiro. Ele marca a grandeza do gênero. O próximo, para mim, eu diria que é o romance que eu mais gosto, além do Tirano. Mais do que de Gacema, todo mundo, o abaixo, mais de todo mundo, que é o seguinte, Senhor Presidente. O Senhor Presidente foi escrito por Miguel Asturias, e ele é um autor que criou muito tempo em Paris. Então, esse romance inicia-se assim como uma espécie de um frontispício sinistro dos seres numa praça. Você tem a sensação, toda vez que eu relia esse romance, eu me lembrei, sabe do quê? Do Banquete, também tipo frontispício do Flaubert, um romance Salamon. Eles criam uma abertura mais estática e horrorosa ao mesmo tempo. Então, esse romance, Senhor Presidente, é a história de um detador, de verdade, eu acho que eu estava, agora eu me dou um esquecimento, que é um horror que ele faz com os seres humanos. Ele incita a traição a, vamos dizer, ao que você mate quem você quiser, você entrega à mãe, você entrega, você renuncia à sua humanidade. ele consegue essa conduta de todo mundo, tal pavor que ele implanta na sociedade de Guatemala, que, aliás, é um país muito bonito, muito bonito. Muito bem. Então, ele também mistura para criar essa sensação um pouco fantasmagóica, como ele vivia em Paris, acho que ele era embaixador, ele sofreu a influência do dadaísmo e do surrealismo francês, que estava lá. Ele não podia, então ele consegue fazer essa temperatura verbal muito original no seu romance. Recomendo também. Aí, em termos desse gênero, os anos se passam. E é verdade o que dizem de que houve uma conversa entre Garcia Marques, Carlos Fuentes e Barra Lhosa, no sentido que os três fizessem, não um romance individual, como que, assim, um começava, o outro ia adiante e o outro terminava. Interessantíssimo, mas isso nunca aconteceu. Não aconteceu. Naquele tempo todos se davam muito bem. Se davam muito bem, eram amicíssimos, o Mário Barra Lhosa, ele gosta de ser a Marques, eram vizinhos lá em Barcelona, eu frequentava aquele... Eu morei perto deles, tive esse privilégio. Muito bem. Então, mas isso não acontece. Muitos anos depois, já depois do grande sucesso do Garcia Marques com a cena Índia e Soledade, ele faz o Tonho do Patriarca, o Tonho do Patriarca, que é um grande romance. Mas eu fico com a esquisitez do senhor presidente. E tem esse... Carlos Fuentes, de algum modo, cria alguns, mas não um livro unicamente do déspota. Barra Galhosa, relativamente, vou dizer, oito ou dez anos, não sei bem, fez o tivo, do bode, sobre o terrível ditador. Então, e Roa Bastos e o Supremo. E tem mais outros. Mas, enfim, esse gênero é extraordinário. Bom, aí eu gostaria, avançando, porque o tempo também vai estar indo mais rápido do que eu, ele surge, havia uma vocação dos escritores do continente ibero-americano. Os brasileiros não tiveram essa vocação. A vocação do exílio voluntário. O que isso significa? É como se eles cressem que houvesse pontes, uma ponte pêncil simbólica entre os seus países, países modestos, muito deuses, com grande cultura do passado, mas já não tinham a economia esplêndida, o esplendor cultural da Europa. Não tinha poder para impor no autor. o grande público internacional. Então, eles vão indo todos para a Espanha e para a França. E para eles, realmente, valeu muito eles terem feito isso, porque ganharam notoriedade. E, além do mais, foram muito ajudados pela Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, do século passado, entendeu? Ela criou, ensejou a criação de uma chamada Espanha Peregrina. Grandes artistas, grandes intelectuais, seres deslumbrantes, foram expulsos da Espanha para não morrerem durante a guerra e depois com a perseguição franquista. E, a partir dali, eles ocuparam os departamentos de História, de Literatura das grandes universidades e ocuparam também as grandes editoras, que eram pessoas cultas. Tanto que o modernismo, modernismo hispanohamericano, ibero-americano, é muito anterior ao modernismo brasileiro, por muito atraso. O modernismo deles, por exemplo, o poeta vai lançar os caçuros em Buenos Aires. Ou seja, eles se beneficiam dessas costuras históricas e, de modo que, então, eles ganham grande notoriedade e é um conjunto de escritores de enorme talento. O que acontece? de algum modo, sobretudo a partir do... 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 do escritor... colombiano, não. chileno, chileno, que percebe o que poderiam fazer para obter notoriedade. então fica junto com Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Garcia Marques. E eles vão trazendo também para esse boom, o famoso boom. Trazem Julio Cortácia, que mora em Paris. Então, vão fazendo crescer esse grupo inicial. Também incorporam, com o tempo, Juan Rufo. Querem incorporar Borges, mas Borges nunca foi muito do bom. Nunca foi do bom. Borges é um grande escritor, um dos maiores escritores desse mundo inter-americano. porque ele faz uma coisa, acho que a grande revolução dele, além da beleza do texto dele, da poética conceitual dele, é que ele era um cosmopolita sendo um argentino. Lá, não sei, viajava, mas ele, que passou a adolescência na Europa, ele via o mundo como uma casa pequena, ele via o mundo como podendo ser ocupado pela criação genial dele. Então, ele corria um conto dele no Sudeste Asiático, em qualquer lugar, ele não tinha essa visão provinciana que existe muito na literatura ibero-americana em muitos aspectos. Há, em muitos aspectos. E é uma tentação porque você, de verdade, você é filho do teu país, você é filho da tua origem. Então, ele, o Borges, opera-se milagre. E, de certo modo, vou ter que falar do Brasil. O Machado de Assis opera esse milagre também, porque o Machado de Assis, enquanto os ibero-americanos, muitos tinham uma obsessão provinciana com a natureza, exaltavam a natureza, exaltavam o cotidiano, como dizer, provinciano, Machado de Assis é o primeiro grande escritor de todas as Américas que se ocupa do mundo urbano. Ele faz do Rio de Janeiro uma metáfora do Brasil. Ele é absolutamente genial, mas não vou ficar com o Machado porque, senão, eu me descuido. Muito bem. Citei Machado, fiz na reverência de sempre que eu faço, quando eu falo do mestre. Muito bem. Então, falei do Bloch, o Bloch é mais ou menos incorporado, mas esse boom foi muito promovido também pela grande agente literária Carmen Paul Celso, que, minha gente, eu tive o privilégio de uma grande amizade com ela e seu marido Luiz Palomares. Grande, genial, genial agente e genial promotora desses gênios todos. Então, esse boom de verdade abriu as portas de todas os editores internacionais. Impressionante. E, sobretudo, com esse livro do Garcia Marques, Sem Ano e Solidão, foi uma apoteose. Uma apoteose. E depois vieram outros, Isabel Allende, Rosalia Castelhano, todos. Olha, o que veio de grande, porque aí foram descobrir, foram escavar os escaninhos onde estavam os grandes escritores de língua espanhola. Então, eles estavam em alguns lugares e começaram a traduzir. Isso criou uma índole estética extraordinária, uma campanha lindíssima em favor deles. Nós não fomos incluídos juntos. Vou fazer uma confidência que vou fazer agora. Saiu um dos livros mais importantes sobre uma história do boom, é do Lunes, mas não dele. Bom, eu tenho ainda esse livro que eu já dei tudo. Ele, ele queria a força em quando eu morava em Barcelona, ia constantemente lá, ele queria a força que eu me proclamasse filha do boom. Seria a única mulher naquele momento. Porque eu estava em Barcelona e conhecia todos eles e publicava livro. Mas eu dizia, eu não sou do boom, não posso cometer essa desonestidade intelectual. Eu não sou do boom, eu sou brasileira, eu não sou, eu fiquei à margem como todos nós brasileiros. Bom, isso para lhes gostar. Então, foi uma maravilha porque pudemos, mas você pode ver através desses livros, dos grandes autores, dos pensadores, dos ensaístas, como aqueles resquícios históricos que eu mencionei e que eu tive que fazê-los para poder falar das nossas Américas, o que ainda vige, você é perseguida, maravilhoso, tem que ser perseguida, você não tem como renunciar à sua origem, aos fracassos e aos acertos. Você não pode abrir mão da língua de então, você não pode abrir mão do Ketua, que está na memória de quantos escritores, próprio, próprio, Wendt, grande, ele falava a Ketua e em que medida essa divisão anímica da sua alma levou a depressão a ponto de matar-se de uma sala de aula da universidade onde estudava. Então, você vai vendo que Juan Rufo pegou a questão da Malintia, Carlos Fuentes pegou a história mexicana a partir da Revolução, as trapaças, as mentiras, como os países são desonestos, como o poder é desonesto, como o povo se engana, se ilude e pensa que está sendo bem conduzido pelos próceres da pátria. Enfim, é muito interessante, a literatura nos abastece com os conceitos da vida, nos ensina, deveria nos ensinar a ver que não podemos ser ingênuos, nós somos parte de um sistema arqueológico, antropológico, que faz de nós muitas vezes o que nós não queremos ser. Mas, de todos os modos, a literatura é uma beleza e eu não me referi à poesia porque eu queria só falar da prosa. E a poesia tem um lado diáfano de apreensão mais difícil para eu poder dizer em que linha, em que fala, em que linha que fala estaria Guamã como a Jaela. Não seria possível. Mas, de todos os modos, quando estudo, leio grandes autores ibero-americanos, eu percebo que há neles, como nós, uma grandeza que faz parte do cumprimento estético da literatura. E que há alguns autores desse boom, por exemplo, mais bem do boom, que têm uma atração profunda pela novela, pelo romance total. O que significa? É como se nós, escritores, eu tive essa intenção também com o meu romance A República de Soles, é como se você quisesse contar a um protagonista fora de você, que não é personagem, você não o designa, ninguém sabe que ele existe, você quisesse contar para ele, lá fora, que nós, quem nós somos desse continente, quem nós somos do Brasil, quem nós somos do mundo ibero-americano, mas de língua espanhola, quem nós somos e que eles não sabem, porque nós precisamos, então, preencher as lacunas históricas, as lacunas estéticas, preencher aquilo que eles não sabem de nós. É uma ânsia um pouco desesperada de contar uma história que, se nós não contarmos, ninguém contará, se nós não apontarmos os detalhes fundacionais, fundamentais dessa história, ninguém vai acreditar que nós existimos, que nós, quem nós fomos no passado, quem nós fomos ao longo desses séculos todos. Então, houve esses romances, vocês podem ver, a natureza totalitária do Deus, é como se, por exemplo, quisessem, eles, todos nós, colocarmos tudo que existe dentro dessas romances, mas, evidentemente, por meio de uma técnica impecável, porque senão é como se você estivesse escrevendo os 8, 10, que fosse um, meu Deus, um novo rei de Balzac, que fosse escrever o segundo romance. Então, isso existe, eu acho que esse é o grande legado, é o legado de que você, como autor brasileiro, libero-americano, tem que cumprir o designo. Qual é? você tem que contar a história secreta que está no casulo do seu coração, no casulo da sua língua, a sua língua é o grande recurso que propicia um autor atingir aquilo que seria, talvez, a possível verdade do continente. Acho que acabei, uma hora. E é uma alegria falar com vocês, mas eu estou aqui às horas. Nélida Pinhon, escritora brasileira, espanhola, ibero-americana, uma palestra ao mesmo tempo erudita, emocionante, afetuosa com todos nós e com as Américas, os filhos da América, o presumível coração da América, que são títulos seus. Eu não quero simplesmente agradecer à escritora Nélida Pinhon o prazer que nos deu e um prazer tão grande que o tempo passou tão depressa, não nos damos conta de que estava a passar o tempo porque estávamos, de fato, muito concentrados nessa viagem, nessa viagem pelo tempo e pelo espaço de todos nós. então eu gostaria ou gostava, como gostam de dizer os portugueses, de agradecer à Nélida lendo Nélida, não lendo um trecho dos seus romances, das suas obras, mas lendo uma resposta sua a uma entrevista a um jornal espanhol, na verdade há uma revista espanhola de um jornal El Cultural quando um dia chegarei a Sagres há quatro meses no lançamento espanhol, Nélida diz algo respondendo a pergunta do jornalista que eu vou ler sendo a Fundação Joaquim Nabuco uma instituição de história, é interessante concluir com a fala de Nélida Pion até para nos dar a esperança de que esta palestra possa continuar depois num enfoque português brasileiro de um dia chegarei a Sagres porque ela diz o seguinte a história de alguma maneira está na minha origem porque desde criança tive a sensação de pertencer a duas culturas uma ideia que me livrou ou me liberou para invadir todas as civilizações desde Homero até hoje Nélida Pion prêmio príncipe das Astúrias da Espanha Portugal evidentemente também porque eu sou herdeira da língua portuguesa aos dez anos me trouxeram para a Espanha e passei na Galícia quase dois anos desde ali viajava muito a Portugal que tem sido uma forte presença na minha vida sobretudo pelo privilégio da língua que me apaixona ainda hoje conhecer a história de Portugal sempre me inquietou e me fascinou como um país tão pequeno se fez coletividade e se converteu numa nação tão poderosa com essa apaixonante atração pelo mar especialmente pelo Atlântico como é possível que camponeses marinheiros gente rústica hajam dominado os mares algo que muito poucos conseguiram foi um milagre seguir os rastros do português no Oriente ou na América é emocionante como também é emocionante ouvir você Nelly da Pion muito obrigado em nome da Fundação Joaquim Nabuco do seu presidente Antônio Campos de todos os que nos ouvem aqui agora muito obrigada eu agradeço muitíssimo esqueci que estava falando porque foi saiu do meu coração não tenho roteiro não pude visitar bater as portas de um livro eu contei com a minha memória que é uma memória que me ajuda a viver eu tive uma vida muito intensa sempre e soube que graças a essa vida intensa eu seria quem eu sou hoje muito obrigada obrigado a você muito obrigado a você muito obrigado a você